Fala galera, eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um vídeo, mas esse vídeo vai ser um vídeo diferente porque você é que vai aparecer nele. Sim, é verdade, você aí que tá me assistindo. Bom, na verdade, essa foi uma tag que eu achei assim, hum, genial, close, certo, hum, maravilhosa e que assim, foi a Night Filiens que me indicou. Eu espero que dê tão certo com vocês quanto deu no canal dela e assim, foi muito legal, uma brincadeira muito, muito, muito bacana e que ela me indicou pra fazer também e que eu tô muito animada, galera. Essa é uma tag que se chama Eu Pergunto e Vocês Respondem. Você que vai aparecer aqui na tag e, bom, vai ser muito legal. Na verdade, o rolê todo eu vou só explicar e aí você vai fazer o que você tem que fazer nos comentários e aí eu vou responder você nos comentários e vai ser muito louco. Peraí que eu dei uma misturada aqui nos negócios. Bom, na verdade, o objetivo dessa brincadeira inteira é que eu conheça mais sobre vocês. O que vocês gostam, o que vocês preferem fazer, o que vocês acham legal e o que vocês não acham legal. Pra que assim, quem sabe, nos próximos vídeos a gente possa fazer, sei lá, conteúdos que os dois gostem e que, não sei, que a gente possa eleger uma rainha de alguma coisa ou um rei de alguma coisa que goste muito de alguma coisa no canal ou que venha conversar, enfim, sobre algum tópico legal. Enfim, esse vídeo é de vocês. O que eu vou fazer? Eu vou, aqui nos comentários, eu vou jogar várias coisas assim, sei lá, eu vou perguntar, gente, é biscoito ou é bolacha? E aí você vai responder, e aí eu vou responder, lógico que é biscoito, lógico que é biscoito, né, biscoitinho, lógico que é biscoito. Você não me aguenta mais, né, você não me aguenta mais, socorro, internet, me salva, me tira desse lugar horroroso com essa menina louca que venga me dando beijo e me mostrando pra esse lugar que tem um monte de luz, que eu não aguento mais. Enfim, meu cachorro é um alohan, né? Muito bem, eu vou fazer várias perguntas pra vocês, eu vou falar Batman ou Super Homem, eu vou falar bolacha ou biscoito, eu vou falar hora de aventura ou apenas um show, e aí vocês vão votar, vocês vão dar joinha no comentário, vocês vão votar, ou vocês vão colocar mais opções aí e vocês vão votando nos comentários que vocês gostam mais. E a partir disso eu vou conhecer um pouquinho mais sobre vocês, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre mim e a gente vai fazer novos amigos. Vai ser muito bacana. E pra isso eu tenho também que indicar outra pessoa pra fazer a corrente. E eu vou indicar aqui o Thunder da LBTV e vou indicar também a IU Brasil, pra que façam também essa corrente que é maravilhosa, pra que vocês conheçam os meus inscritos e façam mais amigos nessa internet maravilhosa! Uh! Eu fiquei cansada. Muito bem, se você gostou dessa iniciativa, se você vai participar, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, de votar em tudo que você gostou, de participar também da nossa brincadeira, enfim, de compartilhar esse vídeo pra todos os seus amigos, de dar o seu joinha nele, e também de... Ser uma pessoa melhor em todos os dias que você pode viver na sua vida! É isso aí pessoal, um beijinho no coração de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito fácil, se alguém tiver com alguma dúvida, vocês podem sempre me procurar aqui nos comentários aqui embaixo, porque esse vai ser um vídeo com bastante interação, vai ser muito divertido, vai ser legal, e todos vão se conhecer, e é isso aí. Lembrando que você pode mandar uma coisinha pra mim na minha caixa postal, nesse endereço que está aqui do lado, porque logo em breve eu vou fazer um vídeo maravilhoso com as coisas que vocês mandaram pra mim, e que são deliciosas, e que são gostosas, e que são carinhosas, e que são amor. E, bom, é isso aí pessoal, um beijão no coração de todo mundo, e tchau, tchau, e eu espero você aqui embaixo, hein? Uh! 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 Muito bem, só antes de terminar recapitulando, muito bem, eu vou colocar alguma coisa, vou colocar, pode não ser um dilema, assim, pode só ser, tipo, pessoas de São Paulo, ou pessoas do Sul, ou pessoas que gostam de pôneis, ou pessoas que gostam de dragões, aí vocês vão curtindo, e se você não tiver encontrado a opção que você achou legal, você pode também colocar, e aí eu vou ver quais que vão ser as mais curtidas, vou ver quem que gosta mais de uma coisa, quem que gosta mais de outra, e vou conhecer vocês! E vocês vão ser mais novos melhores amigos! E é isso, um beijo, tchau, tchau!